E aí meus amigos, sabadão 30 de janeiro, meu nome é Elias, você está no canal Elias Areia e eu gente, vou mostrar pra vocês aqui mais um pouquinho dessa praia fantástica conhecida como Porto de Galinhas internacionalmente, beleza gente? Porto de Galinhas é uma praia que fica aqui no litoral sul do Pernambuco você está pesquisando aí Porto de Galinhas porque deseja conhecer, já faz o seguinte já se inscreve no canal, já dá um like aí nesse vídeo pra me ajudar, beleza? eu tô sempre, quando posso aqui, quase sempre, né? sempre que posso, tô postando alguns vídeos pra vocês aqui da cidade nesta vilazinha show de bola, mostrar pra vocês como está, beleza? pra que você quando vinha pra cá, não tinha nenhuma surpresa o tempo hoje não está muito legal na verdade faz uma semana que o tempo está um pouco nublado, beleza? mas chuva aqui, gente, não tem muita chuva não, beleza? ameaça, dá uma chuvinha fraca mas dá pra você curtir bem legal, beleza gente? então eu tô mostrando pra vocês aqui mais um pouquinho, beleza? Porto de Galinhas viva o verão com cuidado aqui, ó a galera aqui orientando as pessoas, né? pra que as pessoas se previnam, beleza? porque aqui, gente, não vai fechar mais essa praia, gente graças a Deus, acredito gente, aqui, ó, está a tábua das marés isso aqui, gente, é muito importante tem alguns pontos com essa tábua porque aqui você vê o nível do mar para que tenha, né? seja próprio para os passeios de jangada a maré é necessária que esteja baixa quanto menor o número melhor a praia quando está 0.0 está o paraíso isso acontece apenas uma vez por mês é a praia mais esperada do mês, beleza? aí tem as datas ali entendeu, galera? então eu vou ali na frente mostrar mais um pouco pra vocês como tá o movimento hoje, gente e você, amigo faz isso aí que eu tô te pedindo aí entendeu? vai me ajudar bastante, bastante, bastante dá um like aí no vídeo simples, fácil você não vai gastar nada e pensa na alegria que eu fico beleza? então, gente, eu vou lá na praia mostrar pra vocês como está o movimento aqui de Porto de Galinhas, entendeu? eu queria pôr vídeo todos os dias mas não é possível, né? beleza, gente? é isso aí, meus amigos e aí vai eu aqui mais um pouco mostrando mais um pouco pra vocês de Porto de Galinhas tem bastante escultura de galinha aqui na cidade beleza? eu já falei em outros vídeos aí você se inscrever no canal você vai ver outros vídeos aí eu falo um pouquinho da história das galinhas porque esse nome Porto de Galinhas beleza, gente? vamos lá estamos chegando ali no no ponte da galera onde todo mundo se reúne tanto para ir pra praia comprar os passeios como para a noite também essa rua aqui, gente, ó do lado dessa pousada aqui vida mansa aqui, ó pousadinha vida mansa tem até o telefone dela ali se você quiser ligar que essa pousada é top ela não é muito chique não mas é central, galera olha o número dela ali, ó belezinha? aí nessa esquina aqui, gente tem o... tem os correios aqui, ó nessa rua que tem os correios beleza? tem os correios aí se você quiser precisar de usar, né? então temos aqui bastante farmácia esse restaurante aqui que tem o Festival do Camarão por R$19,90 Barraca Cozinha Brasileira, né? temos essa pastelaria aqui Cong pastelaria e restaurante beleza aqui tem o Caldinho do Cláudio Caldinho do Cláudio loja de artesanato bastante a cafeteria aqui bem legal e vamos lá, gente aqui é bem legal aqui, ó ali o Shwek a casinha do Shwek você pode fazer umas fotos bem legal aqui, ó eu já fiz alguns vídeos aqui mostrando bacana, né? e lá no fundo, gente tem a casinha do Shwek lá no fundo, lá você pode entrar aqui beleza? tira foto bem legal ó vou por aqui não vim por aqui ainda aqui, gente é um estado de venda de um resort beleza? tem essa casinha aqui do Shwek muito bacaninha muita gente vem fazer vídeo aqui fotos bem legal, né? muito top, gente aqui, ó casinha do Shwek olha que bacana ó lá, gente você já viu? gente, dá um like aí no vídeo meus amigos olha aqui a dispensa do Shwek um baixa de escorpião um olho não sei de que um sapão olha seus ratos aqui, gente bem legal, entendeu? é mais uma atraçãozinha que tem aqui, né? Porto de Galinhas para você ficar bem informado e aqui, gente está a magnífica praia eita praia linda fantástica ó, o sol não está legal hoje, né? hoje é 30, gente sábado último dia fechando o janeirão da gente aí, ó você, gente que quer viajar fazer uma viagem bacana segura tranquila, gente ok? venha para Porto de Galinhas muito top, gente esse paraíso aqui no litoral sul do Pernambuco você não vai se arrepender beleza, gente? muito legal essa praia é fantástica, gente se você não conhecer você precisa conhecer essa praia beleza? muita gente, gente e é cedo ainda deve ser o que? nove horas nove e pouco acho que nove e meia belezinha mas é muito show essa praia, ó eu particularmente eu acho muito lindo então, gente como eu falei eu vou falar mais um pouquinho das restrições aqui só não pode, gente música música ao vivo nos bares não pode ok? e tudo aqui bar, restaurante funciona tudo normalmente né? eles estão com algumas restrições lá alguns cuidados alguns protocolos mas não vai estragar a sua viagem gente em nada, gente você vai se divertir bem legal beleza? e quando dá dez, onze horas fecha beleza? onze horas da noite fecha tudo e aqui, gente o bicho pegava aqui na praia, né? a noite tinha bastante rave aqui, ó galera fazia bastante som e varava a noite aqui varava a madrugada mas beleza, gente aí está porto de galinhas se você ficou até agora gente, você me ajuda aí muito simples você dá um like aí no vídeo se inscreve aí, galera beleza? quem já é inscrito muito obrigado, gente obrigado aí pelos comentários se tiver qualquer dúvida pode perguntar sempre que eu tiver que eu puder eu vou responder beleza? então é isso aí, gente porto de galinhas meu nome é Elias você está no canal Elias Areia e muito obrigado, gente fica aí um pouquinho dessas imagens curte um pouquinho pra aumentar a vontade e como eu falei, gente a viagem é tranquila pode vir não vai atrapalhar em nada beleza? está aí os passeios as jangadas chegando as jangadas saindo lá nas piscinas naturais está lotado de gente gente, meu muito obrigado e vou mostrar a minha cara pra vocês quem não me conhece ainda belezinha? valeu, gente show muito obrigado beijo no coração a todos vocês beleza? 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 Obrigado.